E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. E hoje, como vocês já podem ver, não estamos no campo, estamos aqui no Santo André, que vamos desafiar duas lendas, não só do futebol do YouTube, mas agora que são jogadores profissionais do futsal. Antes deles já virem aqui, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal que você vai estar ajudando muito, beleza? Então já vem pra cá, no caneta. Goleiro deve estar passando. Primeira vez que a gente está gravando. Primeira vez que vocês vão fazer goleiro. Não, pode ser que você esteja num dia inspirado e ferrou pra nós. Se eu tomar goleiro é porque hoje eu estou. É por causa dele, ele me emprestou a futebol dele. Pai, não vem com desculpa, dá pra catar assim, vai. Dá pra catar, óbvio. Ah, folgado. Então galera, como vai ser? O desafio de hoje vai ser sexta falta. Cinco chutes pro Lugo, cinco chutes pro Japo. E quantos gols vocês acham que vocês vão fazer? Dez chutes, né? Dez chutes. Acho que onze. Eu estou brincando, sabe? Que confiança do Japo. Se eu errar, tudo bem. Se errar, cobra ele, que ele falou que vai acertar todos. Pra mim, hoje, 2021. Você tá por acima de todos os goleiros. Então, fora pro desafio. Galera, é o seguinte. Se for pra fora, não vai valer. A trava é do goleiro, defender é do goleiro e gol é nosso. Fechou? Não menina, não menina. Não menina. A trava é do goleiro. A trava é do goleiro. A trava é do goleiro. É a virada do... É a virada do... É a virada do... Vai, vai! Tanta aqui, olha só você! Vai, vai! Cantei! Aaaaaaaaaaaaaaah! Cantei! Cantei! No valeu! Tudo bem, eu vou entrar aqui no jogo. Foi só aqui porque eu nem vi a bola Ninguém me falou que doía a mão Nossa meta a gente já bateu 5x4, nossa meta a gente já fez, cara, 5 gols Agora é o último, se você pegar, empate o desafio Aí a gente pode ir pro Matamar Você é agora? É, peguei O melhor goleiro do YouTube tá ousado Você já conhece o meu caneta dos vídeos, ele vai virar o pé 5x4, nossa meta a gente já fez, cara, 5 gols Agora é o último, se você pegar, empate o desafio Aí a gente pode ir pro Matamar E agora é, peguei O melhor goleiro do YouTube tá ousado Você já conhece o meu caneta dos vídeos, ele vai virar o pé Não é possível que ele pegueu essa bola É o poder do capacete Galera, como ficou empatado, vamos fazer o seguinte Um pênalti pra cada Se alguém de vocês errar o pênalti, eu ganho Decisão nos meus pés Faz tempo que eu não participo de uma decisão Na verdade já vai ter que eu não participo de uma decisão De YouTube Injusto isso daí Quando eu fico pressionado aí, pô, esquece O cara fala lá que a operação foi um sucesso, mas o paciente morreu Não, mas aqui aqui é futsal É a praia de vocês, agora eu quero Sua site Deixou Quantos vocês quiser Você sabe que o do é maior, né? Mas é melhor que daí eu posso pular Ah, e aqui você não pode? Por que? Porque aí tem espinha? Galera, se inscreve no canal, deixa o like, mano Tamo junto É isso, valeu, falou e tchau Capassal, deita em você, Capassal Eu não sabia que eu ia falar Eu pegou um chute meu Acontece Eu não sabia que eu ia falar